A defesa do São Pedro completamente aberta, pra fazer o terceiro, pra completar a festa, ele dribou o goleiro, ele não acreditava, ele dribou o goleiro, o goleiro escancarado é possível O futebol é foda, a bola pulando no monte, ó a bola pulando no monte, não pode perder, ó, 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 na hora que ele vai bater a bola pula no montinho, pô, mas é porque não pode dar lá embaixo, tem que dar no meio dela Eu que já estive lá dentro, posso te falar, vamos cuidar a gama